Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal e olha que lugar incrível pessoal olha que mata fechada Olha! Estava entrando um pouco aqui, deixa eu dar uma olhada para frente Estamos querendo chegar em uma casa abandonada aqui no meio da mata pessoal, vamos ver se eu consigo achar ela né Deixa eu ver se eu vou subir um pouco mais aqui Durante a 30 metros de altura em relação ao ponto que eu estou, estou mais alto aqui Estou conseguindo encontrar a casa, sei que é por aqui em algum lugar Acho que tem que subir mais aqui ó Ah, não está longe ainda É lá em cima Faz tardezinha, eu estou contra o sol, por isso que a imagem fica um pouco ruim assim Subiu o drone um pouco mais Meio perdido aqui Só que vai tudo isso não Voltar Subindo mais Ali ó, tem um tanque ali ó É para cima daquele tanque lá Eu não sei como está o vento lá, mas o drone não está alertando nada Aqui onde estou também entrando Opa, opa Aqui, aqui Aqui O telhado da casa Vamos dar uma olhadinha por aqui primeiro Olha só que legal Tem dois tanques Uma chacrinha ali Ali pessoal, a casa Essa casa, eu tenho um vídeo dela onde a gente foi de a pé lá Entrando pelo meio da mata e cortando o mato todo aí Vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada aí para quem se interessar Olha só pessoal Olha isso No meio da mata Olha Olha que legal A natureza tomando conta da casa Olha Deixa eu ver se aqui Não tem nada na frente Nossa E é isso pessoal Vou tentar fazer um giro aqui para vocês verem Só que não vai dar para entrar lá né Olha só Olha só Legal Aqui tem uma caixa d'água Uau Será que dá para descer um pouquinho? Acho que eu vou descer um pouquinho em cima da casa aqui Olha só Vou descer um pouco Olha Uma entrada de iluminação ali né Vamos descer um pouco Se eu não perder sinal aqui Tá um quilômetro de distância O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é uma terra? Tem uma arvore por cima do telhado tem uma vegetação nascendo ali opa vamos subir pegar um pouquinho mais de longe aqui galera olha só olha isso aqui pessoal olha tanto de vegetação em volta parece que lá no fundo tem uma casinha olha lá lá no fundo tem uma casinha quem será que construiu isso aqui por que abandonou olha vamos ver o que tem pra cá por enquanto o sinal está forte estou a mais de um quilômetro do drone olha esse cânio um buracão aqui no meio da vamos subir mais está bem longe a bateria está com 72% tentar encontrar o caminho de volta e aí o oracle foi o quê? o que tem pessoal se vocês gostam ainda esse tipo de vídeo está gostando aí do novo conteúdo do canal não se esqueça de deixar o seu joia se inscrever no canal falou pessoal até mais até o próximo vídeo aí E aí